A CMTT fiscaliza a acessibilidade nos veículos do transporte coletivo de Aracaju. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a CMTT de Aracaju, capital do Sergipe, realizou na madrugada da terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, mais uma vistoria na garagem de uma das empresas responsáveis pelo transporte coletivo da capital, verificando-se os itens de acessibilidade dos ônibus. De acordo com a Prefeitura, os fiscais testaram o funcionamento dos elevadores, assentos reservados para pessoas com deficiência e obesidade e os adesivos de sinalização de prioridade. Como em qualquer equipamento mecânico, é natural que ocorram problemas. O importante é a ação de fiscalização que fazemos constantemente e o compromisso da empresa em sanar a questão entregando o melhor produto para a população. Nosso objetivo é ter um transporte público cada vez melhor, afirma o Superintendente da CMTT, Renato Telles. Segundo o fiscal da Superintendência, Luiz Lopes, durante a fiscalização, alguns elevadores apresentaram problemas e a empresa foi imediatamente adicionada. Quando isso acontece, comunicamos à empresa e ela aciona de imediato a manutenção para resolver o problema. Em seguida, voltamos e fazemos novamente a verificação. Os ônibus só podem sair da garagem para a circulação quando estiver com todos os problemas sanados. As fiscalizações rotineiras são importantes para verificar se os veículos estão atendendo as normas de segurança, completa Lopes. Linha 1 Azul tem falha na manhã desta quinta-feira. A Linha 1 Azul do metrô de São Paulo apresentou falha na manhã desta quinta-feira, dia 8 de agosto de setembro de 2022, por volta das 8 horas da manhã. Ocorreu falha em trem na Estação São Bento. Com isso, toda a linha passou a ter velocidade reduzida e maior tempo de parada. Técnicos foram acionados e a situação foi normalizada às 9 horas e 10 minutos. Greve de ônibus paralisa o transporte público de Belém no Pará nesta quinta-feira. A população de Belém e região metropolitana enfrentou dificuldades para chegar aos seus compromissos nesta quinta-feira, em razão da greve do transporte público. Os ônibus da capital Belém, mas também de Anaminduewa e Marituba, não saíram das garagens conforme esperado na madrugada, afetando quase 2 milhões de pessoas. A paralisação é, portanto, indeterminada, com linhas municipais afetadas e também do transporte intermunicipal deixando de operar. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Belém, em nota para a imprensa, não houve um comunicado antecipado do protesto e que o aumento da tarifa é de R$ 4,00 e não para R$ 5,00. Acabou afetando as economias das empresas. O anúncio da greve aconteceu durante o feriado da Independência do Brasil devido a um descumprimento de acordo entre o sindicato e empresário sobre um reajuste salarial de 12%. Vera prorroga a abertura de licitação para o transporte coletivo. A pequena cidade de Vera, no Mato Grosso, com apenas 11 mil habitantes, quer implantar sistema de transporte coletivo no município. A licitação para concessão dos serviços, marcada inicialmente para 19 de setembro, o próximo foi adiada para uma semana, para 26 de setembro de 2022. O adiamento consta da edição do Diário Oficial da União desde quinta-feira, dia 8 de setembro. Em alto justificador da concorrência publicada no final de abril deste ano, a Prefeitura explica o motivo para a implantação de ônibus municipais. Abre aspas. Nos próximos meses, uma grande empresa de agronegócio iniciará suas atividades neste município, a qual irá empregar aproximadamente 300 pessoas, sendo parte deste quantitativo em sistema de escala, o que irá demandar a criação de uma linha para atender o fluxo de passageiros, todos os dias e em diversos horários entre o Terminal Central Municipal de Passageiros, a ser implementado na Avenida Otáua, esquina com Rua Colômbia, nesta cidade de Vera até o trevo de entrocamento da MT-225 com a BR-163, numa extensão de aproximadamente 32 quilômetros, para fins de contemplar diversos pontos de parada e embarque nas empresas sediadas ao longo da rodovia MT-225. A empresa é a Três Tentos, com uma atriz no Rio Grande do Sul, que está investindo R$ 700 milhões no Mato Grosso na construção da fábrica em Vera e na abertura de lojas para produtos rurais até 2025. A empresa produz sementes, recebe, comercializa e industrializa grãos, reveide defensivos e fertilizantes, além de oferecer assessoria técnica e comercial. Em Vera, a planta industrial da gigante do agronegócio, instalada em um terreno de 89 hectares, já está com mais de 50% da obra já concluídos, gerando atualmente 600 vagas. A nova fábrica da Três Tentos iniciará a operação com o processamento de 2,5 mil toneladas dia de soja. Além disso, terá produção de biodiesel de soja, da ordem de 1 milhão de litros diários destinados ao mercado interno. O edital da licitação define que a escolha da melhor proposta será, pelo critério da tarifa de renumeração, não podendo ultrapassar o valor de R$ 8,51, por trecho, sendo dois trechos, trecho de ida e trecho de volta. O prazo da concessão é por 10 anos, e a empresa que vencer, o certame, terá o prazo de até 180 dias para iniciar a execução dos serviços a partir da data da assinatura do contrato. Ainda de acordo com o edital, a frota básica do transporte municipal deverá ser composta por quatro ônibus básicos, com idade média de 12 anos e máxima de 15 anos. Apesar do diminuto sistema público, a fatura concessionária deverá implantar às suas expensas o sistema de bilhetagem eletrônica, monitoramento via GPS e sistema de câmeras no interior do ônibus. O sistema deverá ter ainda integração temporal, podendo o usuário trocar de ônibus ou linha sem pagar uma nova tarifa dentro de, no máximo, 15 minutos. Genesis faz treinamento com motoristas para a operação de ônibus sem retrovisor tradicional. A empresa Genesis Studio de Cuiabá, no Mato Grosso, realiza treinamento com motoristas e o pessoal da manutenção para a operação de um ônibus que não tem os espelhos retrovisores tradicionais. No lugar, há uma espécie de retrovisores digitais, com um conjunto de câmeras que captam as imagens e transmitem para monitores. O motorista conta ainda com um monitor no teto da cabine com a visão de sete câmeras e um módulo Bird View, conjugado com quatro câmeras externas visão 360 graus. O veículo de marca Buscar modelo Vistabus DD sobre o chassi Volvo 6x2 é de dois andares e foi comprado em uma feira de veículos de transportes coletivos que ocorreu em São Paulo no início de agosto. Segundo a fabricante da carroceria, o ônibus possui ainda controle remoto para travamento do bagageiro, abertura e fechamento da porta dos passageiros e acionamento de iluminação interna e externa do carro. São 44 poltronas class leito turismo no salão superior e 12 class leito no salão inferior. Ar-condicionado, sanitário, geladeira, mesa para jogos, entrada USB individual em cada poltrona, aparelho multimídia e servidor de streaming com roteador de Wi-Fi proporcionam aos passageiros uma viagem ainda mais confortável. Por meio de nota enviada pelo Buscar, o proprietário da Genesis Tour conta que não foi a feira com o intuito de comprar, mas tinha necessidade de um novo carro em sua frota. Abre aspas, gosto de ousar do diferente. O modelo me chamou a atenção com o prazo de entrega imediato. Vi uma oportunidade e decidi investir. Alessandro esteve na fábrica da Buscar em Joinville na sexta-feira, dia 26 de agosto, com seu filho Pedro Henrique, para receber o Vistabas DD. Este é o primeiro ônibus da marca da empresa Genesis Tour e o primeiro com retrovisor digital. O diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, disse na mesma nota que este sistema de espelho digital é mais seguro que os tradicionais. Abre aspas, a Buscar está em constante evolução. Hoje apresentamos o retrovisor digital que, além de trazer uma diferença para o design do carro, também agrega na condução do motorista pelas estradas, assim como outras tecnologias instaladas neste Vistabas DD. Greve do transporte público na região metropolitana de Belém termina. A greve iniciada na madrugada pelos trabalhadores do transporte público na cidade de Belém, a Nenum, Deia e Marituba, terminou após as 8 horas da manhã desta quinta-feira, 8 de setembro. O movimento se encerrou sem um acordo alcançado, mas mesmo assim os ônibus começaram a deixar as garagens sair para atender os passageiros. A estimativa é que quase 2 milhões de pessoas tenham sido prejudicadas pelo ato, uma vez que chegaram no horário de ir ao trabalho e não contaram com o transporte, ficando nos pontos por longo período. O sindicato das empresas de ônibus, a C Transbel, afirmou para a impressão que não foi comunicado antecipadamente da paralisação e que existe um problema financeiro no setor, agravado pelo reajuste de R$ 4,00 na tarifa, abaixo dos R$ 5,00 que era esperado. Os motoristas, no entanto, prometeram realizar alguns protestos em diferentes pontos da capital paraense ao longo do dia. A paralisação começou devido, segundo os rodoviários, ao não cumprimento do acordo fechado sobre a questão salarial. Sapucaia do Sul entende contrato com charquedas por 180 dias. A Prefeitura de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, município com 140 mil habitantes na região metropolitana de Porto Alegre, publicou no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira de 8 de setembro, extrato do contrato assinado com a empresa Charqueadas Transportes. Com data de validade, a partir de 12 de setembro, próxima segunda-feira, quando encerra o contrato anterior, a Prefeitura manteve a operação dos serviços das charqueadas por dispensa de licitação. O prazo é de 180 dias, limitado à conclusão do novo termo contratual a ser originado pelo processo licitário. A empresa Charqueadas passou a operar o transporte de Sapucaia do Sul no dia 19 de setembro de 2020. O contrato de autorização precária tinha validade de 180 dias e foi assinado em 31 de agosto de 2020. Desde então, a Prefeitura vem postergando a validade enquanto não consegue consumar a licitação para concessão definitiva do sistema do transporte. Sapucaia do Sul revocou a licitação do transporte coletivo urbano de passageiros, que era para ter ocorrido em 29 de dezembro de 2020. O certame foi suspenso por causa de pedidos de impugnação. Desde então, a licitação segue suspensa. A Prefeitura realizou a audiência pública mista para apresentar o projeto básico do novo processo licitário no dia 6 de julho de 2021. Na ocasião, a proposta de um novo modelo indicava 21 linhas, com ônibus com ar-condicionado e idade máxima de 5 anos. O prazo da concessão, de acordo com o projeto, é de 10 anos, prorrogável por igual período. MRS Logística abre vaga para a nova turma no curso de operador ferroviário. A MRS Logística, empresa do ramo de transporte ferroviário de carga, anunciou em rede social a abertura de uma nova turma do seu curso de formação para o operador rodoviário. As inscrições estão abertas até 15 de setembro de 2022. O curso é voltado para quem reside em cidades de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para atuar na mesma região de moradia. Entre os requisitos necessários está possuir o ensino médio completo, conhecimentos em informática, ser maior de 18 anos e ter resistência fixa em uma das seguintes cidades abaixo. Minas Gerais, Congonhas, Ouro Branco, Itabirito, São Braz de Sui, Conselheiro Lafayette, Geseaba, Juiz de Fora, Santos Dumont, Mário Campos, Sarzedo, Brumadinho e Bom Jardim de Minas. No Rio de Janeiro são Rio de Janeiro Capital e Volta Redonda. Em São Paulo são São Paulo Capital, Jacareí, Paranapiacaba, Sumaré, Campinas, Perdeneiras, Bauru, Itapirina, São Carlos e Santo André. Os aprovados vão fazer o curso sem custos e aprenderão as rotinas ferroviárias e capacitar a função. Com a qualificação poderão atuar como auxiliar de maquinista ou manobrador. Quem estiver passando pelo aprendizado receberá uma ajuda de custo. Já as despesas com alimentação, hospedagem e transporte serão definidas conforme a localidade informada por cada candidato. Tupã tem greve no transporte público. Os trabalhadores do transporte público da cidade de Tupã, no interior de São Paulo, entraram em greve nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. A Circular Trans VLP Transportes, que opera o serviço de transporte, não tem previsão para o pagamento do salário de setembro e da entrega da cesta básica. Os salários deveriam ter sido depositados na véspera do feriado de 7 de setembro, o que não ocorreu. Afirmando estar sem recursos, a Circular Trans VLP atribuiu as dificuldades para bancar os custos à pandemia e à alta na inflação. A empresa comunicou à imprensa regional que pediu à administração municipal em 8 de junho do ano passado subsídios para equilibrar os custos, uma vez que a passagem, hoje em R$ 3,00, não recebe aumento há dois anos. A quantidade de gratuidades disparou na cidade. A quantidade dos que pagam meia tarifa dobrou em um ano. Dos atuais 5 mil usuários cadastrados, mil têm insensão total ou desconto de 50%. Linha 1 Azul tem mais uma falha na manhã desta quinta-feira. A linha 1 Azul do metrô de São Paulo passou a circular novamente com velocidade reduzida por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã desta quinta-feira de 8 de setembro de 2022. Desta vez, de acordo com o metrô, foi um problema em trem na região da estação Tiradentes. Técnicos foram acionados e o problema foi solucionado por volta das 11 horas e 30 minutos, segundo o metrô. Um trem apresentou falha no sistema de tração na estação Tiradentes, no sentido Jabaquara. A composição foi esvaziada e recolhida para manutenção. Interferência na circulação dos três da linha 1 Azul, às 11 horas e 22 minutos, às 11 horas e 34 minutos. Mais cedo, por volta das 8 horas e 30 minutos, um problema na estação São Bento deixou também a linha com lentidão. Paralisação parcial de produto de diesel em Duque de Caxias afeta o transporte coletivo no estado do Rio de Janeiro. Um problema em equipamentos na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, afeta parcialmente a produção de diesel na unidade. Isso tem levado as empresas de ônibus do estado a receberem apenas parte de seus pedidos de combustível, o que pode a qualquer instante colocar em risco o atendimento do serviço. Em nota enviada ao site de aerotransporte na manhã das daqui quarta-feira, dia 8 de setembro de 2002, a Festranpor, esta entidade que representa 184 empresas de transporte de passageiros, demonstra sua preocupação com o abastecimento no estado do Rio de Janeiro. Abre aspas. Desde a última semana, as empresas não estão tendo os seus pedidos de compra do combustível atendidos integralmente pelas distribuidoras, obrigando a implementação de ajustes diários na operação, especialmente na região metropolitana. Diz a nota. A Federação comunica que já notificou o DETRO e a Secretaria Estadual de Transporte sobre a situação e os riscos decorrentes. O Rio Ônibus, que congrega as empresas que atuam na cidade do Rio de Janeiro, revela que já tem relatos de algumas cidades em que, se não houver a retomada do abastecimento do diesel até o fim desta semana, serão obrigadas a interromper o transporte. O porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente, afirma que o sindicato tem monitorado de perto a situação, mas já comunicou à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e à Secretaria Municipal sobre os problemas que podem advir. Transporte Diretão de Jundiaí economiza tempo de usuários dos ônibus municipais. Os usuários do transporte coletivo de Jundiaí, interior de São Paulo, estão economizando no tempo de viagem graças ao serviço diretão. São duas linhas atualmente em operação, Ivoturucaia ao Distrito Industrial e Santa Gestrudes ao Terminal Central. As novas linhas expressas estão sendo testadas em três faixas exclusivas para o transporte coletivo. Na Avenida Jundiaí, horário de pico, entre a Marechal Deodoro da Fonseca e Dr. Calvalcante, entre a Rangel Pestana e Vijário JJ Rodrigues. O uso será tanto para o transporte municipal quanto para o intermunicipal. Com proposta de agilizar o transporte e reduzir o tempo nos trajetos de ônibus pela cidade, a prefeitura fez as contas e afirma que em um mês de operação, a linha Ivoturucaia ao Distrito Industrial atendeu cerca de 670 usuários por dia. Isso significa um total de 17 mil passageiros, que não precisam mais de três ônibus para chegar ao destino final, mas sim apenas um, afirmou o comunicado do município. O tempo médio de redução de tempo de viagem foi em torno de 40% quando comparado à linha antiga. Já os moradores do Jardim Santos Getrudes, que utilizam a linha que interliga o bairro e o terminal central, direto e sem paradas, atestam ganho de até 47% de tempo. Em um mês, 630 pessoas foram atendidas diariamente, totalizando mais de 15 mil atendimentos. O gestor de mobilidade e transporte, Aloísio Queiroz, afirma que as linhas do diretão agregam conforto e rapidez, o que resulta em usuários satisfeitos. Estamos em constante monitoramento para continuar trazendo melhorias à população, inclusive com novas linhas de ônibus, conclui Queiroz. Circulação de trens no trecho entre Gramacho e Saracuruna, no Rio de Janeiro, é temporariamente suspensa nesta quinta-feira. A supervia, responsável pelos trens urbanos da região metropolitana do Rio de Janeiro, suspendeu temporariamente às 12 horas desta quinta-feira, 8 de setembro, a circulação de composições, no trecho entre Gramacho e Saracuruna, e nas extensões, Vila Inhomirim e Guapimirim, por conta de uma ocorrência técnica. A concessionária trabalha para normalizar a operação. Obras do VLT da Baixada Santista abrem 24 vagas de emprego para carpinteiro, pedreiro e soldador. A MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, informou que foram abertas 24 vagas para carpinteiro, pedreiro e soldador nas obras da segunda fase do VLT da Baixada Santista. Os interessados devem levar currículo impresso e carteira de trabalho até o dia 12 de setembro no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, localizado na rua Amador Bueno, 249, Centro de Santos. Após a inscrição, os candidatos selecionados serão convocados para a entrevista. Ainda de acordo com a MTU, as vagas oferecem assistência médica, vale transporte, seguro de vida, vale alimentação e salários que podem chegar a R$ 2,9 mil. É preciso ter experiência de seis meses comprovada em carteira de trabalho e resistir em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande ou Guarujá. O segundo trecho do VLT ligará a linha 1 Barreiros, ao Porto, a partir da Estação Conselheiro Nebias, até a Estação Central de Santos. Serão oito quilômetros de extensão e sete trens, com 12 estações nas proximidades locais de interesse público como mercado municipal, Poupamento e Terminal Valongo. Atualmente, em torno de 700 pessoas trabalham nas obras. A previsão é de iniciar a operação no primeiro semestre de 2023. Trecho 1. Liga a cidade de Santos e São Vicente, um trajeto de 11,5 quilômetros entre os terminais Porto e Barreiros. Em operação, trecho 2 vai ligar a linha 1 Barreiros ao Porto, a partir da Estação Conselheiro Nebias, até a região central de Santos, num trecho de oito quilômetros, com 12 estações, e estimativa de demanda de 35 mil passageiros por dia. O início das operações está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2023. O trecho 3, as obras do terceiro trecho, entre Barreiros e Samaritá, estão previstas para começar no terceiro trimestre de 2023. O custo deve ser de R$ 505 milhões e a promessa é de entrega até 2025. Trecho 4. Até Praia Grande. Em agosto de 2022, foi dada a autorização para o início dos estudos, sem previsão para a operação. Jandaya e Célico recebem autorização da ASTEP para operar linhas suburbanas. O diretor de procedimentos e logística da ASTEP, a Agência Nacional de Transportes do Estado de São Paulo, publicou no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, o atendimento a pedidos das empresas Célico e Jandaya, para a operação temporária e em caráter experimental de linhas suburbanas. Veja a seguir. Por empresa. Transporte Coletivo Célico e Irel, autorizado a operar da linha suburbana entre Lourdes e José Bonifácio, em caráter experimental por até 90 dias. Empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias após a publicação do DOE. Autorizada a operação da linha suburbana entre Nipoã e São José do Rio Preto, em caráter experimental por até 90 dias. Empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias após a publicação do DOE. Jandaya Transporte e Turismo Limitada, autorizada a operar da linha suburbana entre Anilmas e Presidente Prudente, em caráter experimental por até 90 dias. Empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias após a publicação do DOE. Uso de máscaras no transporte público em São Paulo deixa de ser obrigatório a partir desta sexta-feira, dia 9. A partir desta sexta-feira, dia 9 de setembro, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em ônibus, trens e metrô em todo o estado de São Paulo. Segundo a Prefeitura da capital e o governo do estado, a liberação ocorreu após sinalização positiva do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, antigo Comitê Científico. A medida vale para o ônibus da capital paulista, SP Trans, transporte metropolitanos, EMTU, CPTM, metrô, via 4 e via mobilidade, transporte suburbanos, a ASTEP e todos os ônibus municipais de todas as 645 cidades do estado. Os decretos serão publicados nesta sexta-feira em diários oficiais. O uso da proteção, portanto, deixa de ser obrigatório e passa recomendado nos diferentes meios de transporte e em especial para pessoas com mais de 60 anos, com sintomas gripais ou com doenças crônicas. A obrigatoriedade da utilização de máscaras permanece nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais. Governos e prefeitura dizem que os Estados Unidos e países da Europa, com índices de vacinação menores e taxas de óbito por Covid-19 maiores do que o estado de São Paulo, já registraram a obrigatoriedade de uso de máscaras no transporte público. Ônibus e Mercedes-Benz da Express União pega fogo em Itaboraí. O ônibus rodoviário modelo como Invictus DD, equipado com chasse Mercedes-Benz da Express União, de prefixo 222, ficou destruído por um incêndio durante a madrugada desta quarta-feira, dia 7, quando o mesmo trafegava na altura do quilômetro 294 da BR-101, no sentido Espírito Santo, na altura de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. O ônibus é utilizado pela Express União no trecho Rio a Cachoeiro de Itapemirim, e Cachoeiro de Itapemirim ao Rio de Janeiro, oferecendo serviço leito no primeiro piso e semileito no segundo andar. De acordo com informações preliminares, apesar do susto, não houve feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para a ocorrência. As causas do acidente devem ser investigadas em breve. São José dos Campos amplia linhas com destino ao poupamento. A Prefeitura de São José dos Campos informa que, a partir desta quinta-feira, dia 8, com a mudança de endereço da Unidade do Poupamento em São José dos Campos para o Shopping Jardim Oriente, haverá ampliação no número de viagens da linha 307A, que liga Morumbi ao Terminal Central. Ainda segundo o governo municipal, durante a semana haverá um aumento de 26 partidas, sendo 14 partidas sentido bairro e outras 12 sentido terminal central. No sábado serão 5 partidas sentido terminal central e outras 6 partidas sentido bairro. O reforço irá ocorrer principalmente durante o período de funcionamento do posto, que ocorre entre 9 e 17 horas. Durante a semana, entre 9 e 13 horas aos sábados. Avisos informando o reforço no número de viagens foram afixados nos ônibus e da linha na plataforma do Terminal Central. Acidente entre ônibus e moto deixa um morto. O jovem motociclista, identificado como Aldo Ribeiro Dias Júnior, de 35 anos, morreu por volta das 21 horas dessa última terça-feira, dia 7, quando bateu de frente contra um ônibus que opera linhas municipais na esquina das ruas Barão de Penedo e Ercílio Slaviero, no Parque Nossa Senhora das Graças, em Ponta Grossa, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, que atendeu a ocorrência com a equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, a moto seguia pela rua Barão de Penedo, quando fez a curva para cessar a rua Ercílio Slaviero. Porém, ao fazer a curva, a moto bateu de frente com um ônibus. Ainda segundo a corporação, com a colisão, o coletivo perdeu o controle da direção e colidiu contra dois veículos que estavam estacionados próximos de uma igreja. Agentes da Polícia Militar do Paraná e do Instituto de Criminalística foram acionados para o local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e Emile L. de Ponta Grossa, com informações do Corpo de Bombeiros do Paraná. Rock in Rio inicia a segunda semana com o desafio no transporte na segurança. Começa nesta quinta-feira a segunda semana de show do Rock in Rio 2022 e se iniciou um desafio para os organizadores para ter um transporte mais eficiente e mais segurança, já que os assuntos foram duramente criticados nos últimos dias nas principais redes sociais. Segundo informações de pessoas que compraram ingressos e estiveram na cidade do Rock, além do caos do transporte, quando na madrugada do último domingo milhares de pessoas aguardavam os ônibus do Rock Express, gerando uma espera de cerca de três horas. Assim como o transporte, a suposta negligência na segurança fez com que muitas pessoas mostrassem através das redes sociais os problemas na revista de pessoas, os furtos, uso de entorpecentes e assalto à mão armada dentro da cidade do Rock, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A organização do Rock in Rio 2022 informa que as pessoas devem chegar cedo e evitar filas utilizando o Rock Express. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou na última segunda-feira ter efetuado 14 prisões e apreendido dois adolescentes durante os três dias de festival, além de ter recuperado celulares e outros produtos comercializados irregularmente. Um motociclista morre ao bater em ônibus na zona leste. Um grave acidente envolvendo uma moto e um ônibus urbano que opera linhas municipais em São Paulo deixou o jovem de 19 anos identificado como Humberto dos Santos Fernandes, morto no início da madrugada desta quinta-feira. O acidente ocorreu por volta da meia-noite e 17 minutos na rua Bandeira de Aracambi, no Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo, como mostram as imagens de uma câmera de segurança da região que registrou o momento exato do acidente. Com o impacto da batida da moto contra o coletivo que realizam a conversão à esquerda e acerta a moto, o jovem acaba arremessado. O motorista do coletivo permanece no ônibus e chega a passar por cima da moto caída. O condutor fugiu do local antes da chegada das equipes da polícia militar. O corpo de bombeiros de São Paulo que atendeu a ocorrência informou que a vítima que pilotava a moto foi socorrida em parada cardiorrespiratória encaminhada ao Hospital Sapopemba, na zona leste da cidade. O jovem que chegou em estado gravíssimo na unidade não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso deve ser investigado no 49º DP, São Mateus. O cір 하루1000 sometimes bateando ganando. O corpo de bombeiros de São Paulo que Gonnaiam Passageiro é preso por importunação sexual em ônibus de Uberlândia. Um homem que não teve a sua identidade revelada foi preso na manhã desta quinta-feira após ter abusado sexualmente de uma jovem passageira dentro de um ônibus que opera em linhas municipais em Uberlândia. A polícia militar do estado de Minas Gerais informou que o agressor passou a encostar seu órgão genital nas nádegas da vítima, como relatou a passageira aos militares. O homem foi preso no terminal Santa Luísa. A jovem passageira disse que tentou mudar de poltrona, porém o homem perseguiu com um ato de importunação sexual. Ao perceber do crime, a vítima acionou outros passageiros que contiveram o homem até que o coletivo parasse no terminal central. O agressor foi preso e em seguida encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Uberlândia. A Prefeitura de Timão anuncia a edital de chamamento para empresas de ônibus. A Prefeitura de Timão, no interior do Maranhão, informa que o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana avança para tentar sanar a problemática do transporte público de passageiros, ocasionado diante do rompimento de serviços da empresa Dois Irmãos. A administração municipal afirma que após o início da implantação da bilhetagem eletrônica, a medida adotada visando normalizar o sistema de transporte coletivo de Timão é a publicação no Diário Oficial do Município de editar o chamamento público de empresas que tenham interesse em atuar na cidade. A empresa vai prestar os serviços regulares de transporte rodoviário semiurbano e interestadual de passageiros entre Timão e Teresina, sob o regime de autorização especial até a finalização do processo licitatório. O edital de chamamento será publicado na edição desta quinta-feira no Diário Oficial do Município. Os documentos para fins de habilitação deverão ser protocolados e entregues em envelope fechado e lacrado, contendo toda a documentação exigida no edital, até às 13h30min do dia 10 de outubro de 2022, na sede da Coordenação Geral de Controle das Licitações, no endereço Praça São José SN. As empresas interessadas devem entregar no prazo estabelecido as documentações requeridas no chamamento em envelope fechado, devendo constar na parte externa. Chamamento público número 002, barra 2022, objeto de denominação social da interessada, nome, telefone e endereço eletrônico, e-mail do representante legal. A sessão pública do chamamento com a partida das empresas interessadas por representante legal para a abertura dos envelopes será realizada nas 10h da manhã do dia 11 de outubro de 2022, na sede de Coordenação Geral de Controle das Licitações. Abre aspas. Este é um importante passo para tentarmos resolver a falta de ônibus na cidade. A normalização do serviço de transporte público de Timão é uma prioridade da prefeita de Nair, e esperamos que as empresas manifestem interesse em atuar na cidade, ressalta o diretor do CIMO, João Batista Pontes. Abre aspas.